O melhor ator começou ontem, ontem fiz dois jogos, um deles muito difícil, estava a perder por 6-3 e consegui ganhar 7-6 e hoje tive um jogo muito difícil com uma jogadora belga, a Diana, a Kodjaeva, uma futura campeã e consegui jogar muito concentrada, muito bem, sem falhar e ganhei por 7-3. Amanhã estou no quadro final, jogo às 10 da manhã, estou à espera do sorteio, torção por mim, vai tudo correr bem. Estou aqui há duas semanas, antes do Eurotour joguei os campeonatos da Europa, é muito tempo aqui, e o espaço é muito agradável, como vocês podem ver atrás de mim, grandes jogadores, grandes jogadoras, é muito difícil esta competição, tudo depende do nosso bem-estar físico e psicológico, não correr tão bem como eu desejava, mas esperemos que para o ano as coisas corram melhor, se tiver a oportunidade de vir. E aí 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 E aí